Sistema ok Estamos indo Em teste ainda com o carro Estamos aqui monitorando tudo novamente Vou soltar de novo aqui o sinalzinho de rotação Rotação e fase, vamos com o equilíbrio do cilindro Lembrando que a gente tinha o cilindro 1 abaixo de todos Quando a gente acelerava o 3 algumas vezes ele descia para depois subir Vamos analisar novamente para a gente ver se a gente teve algum resultado Já deu para ver que a linha vermelha subiu Ela chegou próximo Olha para você ver como é que é importante o diagnóstico Às vezes a pessoa, a gente fala que tem que deixar o carro para fazer o diagnóstico A pessoa acha que não tem necessidade Que é só colocar o scanner Não é o caso desse carro aqui Apesar que o vídeo é para o cliente Mas a gente já deixa aí O scanner estava me indicando falha Em todos os cilindros Falha de ignição Inclusive esse carro foi trocado a vela E o próximo passo aqui Se a pessoa não tiver expertise para fazer o diagnóstico Ela troca as bobinas A gente já estava de olho nelas Mas olha aqui para você ver Nós temos as quatro linhas Os quatro cilindros parelho com a mesma velocidade A linha cinza onde ela está agora Que é a linha do RPM A linha do zero E aqui a linha De RPM que o carro está trabalhando Olha para você ver agora Em aceleração Lembra que o cilindro 3 descia? Olha para você ver agora Sobe todo junto Olha aí É óbvio que agora Isso aqui vai ficar em teste por algum tempo A gente vai dar uma volta com o carro Mas Diagnóstico aí assertivo Conclusivo Sem troca de peça desnecessária Agora a gente põe ele para analisar a compressão relativa A gente sabe que está boa Porque a gente já fez esse teste antes A compressão relativa E olha para você ver que perfeição ficou isso aí agora E a gente salvou o outro arquivo né Então a gente consegue A gente consegue abrir ele aqui ó Consegue abrir ele aqui CSS que é o equilíbrio do cilindro Márcio né Aqui ó A gente salvou o antes Olha para você ver ó Olha para você ver ó Olha para você ver ó A linha do Do final Do cilindro 1 Sempre abaixo Ó Nem aceleração sobrecarga E nem marcha lenta ele subia É Então mostrando aí que o nosso diagnóstico foi assertivo Assertivo Agora a gente só precisa ver se Esse bico não vai baixar a vazão Que as vezes pode acontecer Mas até Até agora Tudo ok Vou montar as coisas que a gente tirou aqui no carro E Vou dar umas voltas com ele aqui Para ver como vai ficar Não vai ficar